Atenção, mulheres da Assembleia de Deus! Está chegando o nosso Congresso Brasileiro 2023! Mulheres avançando pela fé! Nosso encontro tão aguardado tem data marcada, 18 de março, com reuniões em dois horários, às 15 e às 19 horas. O local, você já sabe, o nosso centenário centro de convenções. Vamos crescer! Vamos avançar! Mulheres avançando pela fé!